Eu vou crer em ti, não vou desanimar, a fé coroa tem Não vacilar, não passo na fé, hoje eu quero dar Vou esperar Vou confiar Minha fé está no nosso Deus Minha fé está no nosso Deus Estamos aqui com a graça de Deus Para iniciar essa novena em honra a Santa Teresinha do Menino Jesus Que você possa já, desde já abrindo o seu coração Colocando diante deste momento a sua intenção Sabemos a força que tem também A intercessão desta pequena Mas ao mesmo tempo essa grande mulher Que foi fiel, que foi realmente uma serva de nosso Senhor Segundo dia da novena A Santa Teresinha do Menino Jesus Quero acolher você novamente Ou você que chegou agora Estou acolhendo você Para rezarmos juntos Colocando o teu coração Relembrando também os teus pedidos O que você colocou na mão desta grande santa E nós iremos começar a novena Você pode encontrar Aqui no meu livro de oração A novena Em que Nós vamos fazer Muito simples Tá? Na página 396 Você pega aí no meu livro de oração E juntos Juntos vamos rezar Nós também temos a coroinha De Santa Teresinha do Menino Jesus Com 24 continhas Por que 24 contas, irmã? Porque foi a idade com que Santa Teresinha morreu Nós vamos rezar Nesta tarde Pedindo Esta graça Graça Que está no teu coração Que você tanto deseja alcançar Do coração de Deus Então vamos juntos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Santíssima Trindade Pai Filho e Espírito Santo Eu vos agradeço Todos os favores Todas as graças Com que enriquecertes A alma de vossa serva Teresinha do Menino Jesus Durante 24 anos Que passou na terra Pelos méritos De tão querida Santinha Concede-me a graça Que ardentemente Vos peço E neste momento Você vai colocar a graça Que o teu coração Tanto deseja A Santa Teresinha do Menino Jesus Se for conforme A vossa Santíssima vontade E para a salvação De minha alma Ajudai minha fé E minha esperança Ó Teresinha Cumprindo mais uma vez Sua promessa De que ninguém Vos invocaria em vão Fazendo-me Ganhar uma rosa Sinal de que Alcançaria A graça Pedida E antes de nós Rezarmos As 20 glórias Ao Pai Pedindo a intercessão De Santa Teresinha Do Menino Jesus Nós vamos também Meditar um pouco Acerca do tema Desta tarde E a irmã Elane Vai nos ajudar Com este tema Vamos juntos Irmã? Sim Hoje nós vamos Falar da misericórdia Infinita Sabemos Como é grande A misericórdia De Deus Sobre cada um De nós Eu não sei Se você tem A ideia Mas Santa Teresinha Fez essa Experiência Da misericórdia De nosso Deus E eu trouxe Um momento Em que ela viveu E ela diz assim Numa época Da vida Apresentaram Para ela Um Deus Que infundia Medo Aos cristãos Um Deus Justiceiro Com isso Santa Teresinha Passou a viver Com crises De escrúpulos Imagine Essa Santa Naquela época Era Teresinha Ela tinha medo De pisar Em qualquer Coisa Que pudesse Desagradar O coração De Deus O olhar Dela Ela tinha medo De olhar Qualquer coisa Ou falar Qualquer coisa Que viesse A ferir O coração De nosso Deus Mas um dia Em 1894 Teresinha Fez Uma grande Descoberta E sabe Qual foi Essa descoberta Irmão Um dia Você também Fez Essa descoberta E quando Nós fazemos Uma descoberta Na nossa vida O nosso caminho É transformado A minha vida Convivência Com Deus É transformada E Santa Teresinha Ela fez Essa descoberta Que Deus É sobretudo Amor E misericórdia Deus É amor E misericórdia Por ser Um Deus Justo Exige Justiça E retidão De sua Criatura Quantas pessoas Falam Irmã Mas Deus É misericordioso Sim Deus É misericordioso Mas Deus Não é bobo Irmão Deus Não é bobo Santa Teresinha Descobriu E compreendeu Que o amor De Deus Por nós A misericórdia Dele Por nós Transborda Em todo O tempo Mas eu Também Como criatura Como filha E filho De Deus Eu preciso Andar No caminho Reto Teresinha Essa grande Mulher Ela percebeu Isso Ela entrou No caminho Ela seguiu A via Porque ela Queria Somente Agradar Este amor De misericórdia Infinita E diz A primeira Carta Os coríntios Diz assim Tudo Me é Permitido Mas nem Tudo Me convém Mas eu Não me deixarei Dominar Por coisa Alguma Irmão Filho Filha Você está Me ouvindo Tudo Te é Permitido Mas nem Tudo Te convém Tem caminhos Que eu Não posso Me Colocar Porque sim A misericórdia É grande Mas Deus Está vendo Os meus atos Deus está Olhando Lá do céu As minhas Atitudes Porque quando eu sou Uma pessoa injusta Quando eu faço Mal ao outro E quando eu Prejudico o outro Eu não posso Exigir que Deus Seja misericordioso Comigo Se eu não Estou praticando A misericórdia Se eu não Estou Estendendo As minhas mãos Para aquele Até mesmo Para você Mesmo Se você não Tem sido Misericordioso Com você Mesmo Não se Perdoando Não se Amando Se condenando Por tudo aquilo Que você Possa ter Vivido No passado Deus Não aponta O dedo A você Ao contrário Nós sabemos Quantas mãos Deus tem Elevado A você E falado Saia deste buraco Saia dessa Situação Eu posso Transformar Na sua vida Como eu Transformei Santa Terezinha E hoje É uma grande Santa E é conhecida Ao mundo inteiro Deus quer fazer isso Na sua vida Irmão Deus quer fazer E quero trazer Uma palavra De um grande Santo São João Paulo Segundo Que diz A tarefa Decisiva Do cristão Consiste Em buscar Reconhecer E seguir A vontade De Deus Em tudo Deus Está Derramando Sobre a sua vida A misericórdia Dele E Santa Terezinha No dia De hoje Nesse Segundo Dia Ela está Intercedendo Para que você Compreenda As palavras De Deus E possa Mergulhar Nessa misericórdia Uma misericórdia É infinita E ela Fez Essa experiência A experiência Do amor De Deus E a vida Dela Foi transformada Completamente E essa transformação Que nesse Segundo Dia Nós vamos Clamar a ela Que lá do céu Ela interceda Para que eu E você Compreenda E possa Fazer A vontade De Deus Toma uma decisão Esqueça Os caminhos Errados Deixa Deixa tudo Aquilo Que o mundo Quer Vomitar Na sua Casa E diz Para o Senhor Jesus Aqui Quem vai Reinar Jesus Na minha Casa A partir De hoje É o meu Deus Misericordioso E aí Você Vai Experimentar Aquilo Que Santa Terezinha Experimentou Aquilo Que a Mulher Adutéria Experimentou Vai E não Volte A pecar É isso Que Deus Quer dizer Nesse Segundo Dia Por meio Da poderosa Intercessão De Santa Terezinha Do menino Jesus Santa Terezinha Do menino Jesus Tinha Tanta Confiança Na misericórdia De Deus Que em uma Das cartas Dela Ela escrevia Que Quando olhava Para o pecado Dela Ela sentia Muita humilhação De olhar Para os pecados Para as faltas Dela Apesar de nunca Ter cometido Um pecado Mortal Mas Ela cometia As falhas Dela E ela Se sentia Humilhada Mas o que Ela dizia Acerca Disso Ela não Parava Ali Nas falhas No pecado Na fraqueza Ela disse Eu não vou Parar aqui E também Não vou Me apoiar Na minha Fortaleza Que é justamente Uma fraqueza Eu vou me apoiar Na misericórdia De Deus E me lançar Nesta fornalha Ardente E assim deve ser Cada um de nós Apesar das nossas fraquezas Não parar Nos lançar Nos braços Misericordioso De Deus Pai Que nos ama E nos acolhe Com o coração Arrependido Nos lançar Nesta misericórdia Nesta fornalha Ardente Onde Consome Todo o nosso Pecado E onde nós Encontramos também Força Para continuar De pé Lutando Pelo céu Santa Terezinha Vem nos ajudar Hoje Neste dia Com esta graça A graça Da misericórdia Quantas pessoas Se culpam Quando erram Quando pecam Quando caem E não conseguem Encontrar forças Para recomeçar Então Santa Terezinha Hoje intercede Por você Que está na luta Forte aí Contra os vícios Contra os pecados Contra tantas coisas Que tem tirado Você Você é da graça De Deus É na misericórdia Se lance Nesta fornalha Ardente Como Santa Terezinha Fez Ela se abandonou Inteiramente E alcançou O céu E de lá Está intercedendo Por mim E por você Para alcançarmos Também Este céu Tão sonhado Do nosso coração Então vamos agora Rezar o glória É o Pai E você que chegou Agora Nós vamos começar A oração Outra vez Para rezarmos Completa Tá bom? Tudo completo A novena das rosas Vamos juntos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Santíssima Trindade Pai Filho E Espírito Santo Eu vos agradeço Todos os favores Todas as graças Com que enriquecestes A alma de vossa serva Teresinha do menino Jesus Durante os 24 anos Que passou na terra Pelos méritos De tão querida Santinha Concedei-me a graça Que ardentemente vos peço E aqui você coloca O seu pedido A sua intenção A graça que está aí No seu coração Se for Se for conforme A Santíssima Vontade De Deus E para a salvação Da minha alma Ajudai minha fé E minha esperança Ó Santa Teresinha Cumprindo mais uma vez Sua promessa De que ninguém mais Vos invocaria em vão Fazendo-me ganhar uma rosa Sinal de que Alcançaria A graça pedida Rezemos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus Do menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus Do menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Santa Teresinha Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do menino Jesus Assim como nós Amém 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 Legenda Adriana Zanotto